Então, vaidosas, vamos começar, né? Eu geralmente faço isso aqui mesmo, na pia. E pra limpar os meus pincéis, eu uso uma substância, um produto chamado... Cadê? Chamado clorexidina, a 2%, tá aqui, ó. Ele vem nessa embalagem aqui, com um litro, deixa eu ver, é um litro, essa embalagem. Mas, pra facilitar, eu troco a embalagem dele. Pra facilitar, na hora de limpar, eu coloco ele aqui dentro, e ele é dessa corzinha mesmo, meio laranja, meio amarelo. E eu deixo aqui. O que eu uso são dois... dois negocinhos aqui, esqueci o nome disso. Duas forminhas de silicone, de cupcake, tá vendo? E eu deixo as duas aqui. Uma eu coloco a clorexidina. E isso daqui que eu coloquei já dá pra um montão de pincel. E a outra eu deixo vazia, assim, e coloco só um pouquinho de água. Bem pouquinho. E eu pego o meu querido pincel. Vou começar com esse daqui de sumar, que é bem sujo. Vocês podem ver como ele tá sujo. E eu começo, eu passo ele aqui. E depois, na minha aguinha, eu misturo. E venho... Limpando com essas coisinhas aqui, tá vendo? Eu venho limpando nessa partezinha aqui. E vou dando aquela estregadinha de leve. Não precisa, sabe, esgarçar o pincel, porque isso vai acabar prejudicando. Mas vai de levinho. Vai passando aqui nesses negocinhos e vai limpando. Vocês podem ver que ele já deu uma boa clareada, tá vendo? E quando que você sabe que é a hora de parar de fazer isso daqui com o seu pincel? E bem devagar, lembrando novamente. Quando a espuma, ela começa a sair branquinha. Quando a espuma começa a sair branquinha, você tá... Seu pincel tá praticamente limpo, né? Eu sempre dou uma limpada no negocinho com água, pra limpar, tirar o resíduo. E termino de limpar a água corrente. Eu até agora não achei um jeito de limpar sem utilizar a água corrente. Um jeito, assim, que eu acho que fique limpo mesmo. Sem utilizar a água corrente, que é você abrir um pouquinho. Mas bem pouquinho, pra não desperdiçar. E dá aquela estregadinha básica. E o pincel tá limpo. Eu ainda vou estudar um pouco mais. Ou ver se eu acho alguma forma de limpar sem utilizar a água corrente, sabe? Sem gastar muita água. Porque apesar de eu achar que eu gasto menos do que eu gastava antes, eu ainda gasto água. Então eu ainda vou tentar achar um jeito de fazer isso sem... Sem gastar muita água. Mas por enquanto, esse é o jeito que eu consigo deixar os meus pincéis limpos. Vocês podem ver que ele fica bem limpinho. Tem cerdas que mancham mesmo, que ficam assim, sabe? Mas se você for mexer nele depois, você vai ver que ele tá super limpinho. E o pincel, quando ele tem um cabinho de madeira assim, eu sempre procuro deixar ele secando assim. Eu vou mostrar pra vocês ele lá na minha penteadeira, como que eu deixo secando. E vou passar por um pincel de face. Com esse pincel de face, eu dou aquelas coisadinhas aqui, um pouco mais no final também. Ó, eu pego até aqui bastante do produto. Coloco um pouquinho de água, bem pouquinho, e começo a esfregar o pincelzinho. E começo a esfregar até o seu pincel ir ficando limpinho. Vou ir tirando o restante desses pincéis aqui na pia. Você pode ver que eu vou apertar a aguinha, e ela vai saindo cada vez mais limpinha. E tá limpinho, ó, mais um pincel. Então, vaidosas, olha eu aqui, humildemente, aparecendo neste vídeo. Vamos dar um zoom. Olha aqui, humilde, né? Eu sou uma pessoa muito humilde. Então, eu vou vir aqui falar um pouco com vocês, né? Não tem jeito, porque a gente tem aquela necessidade de falar, de conversar, porque a gente adora conversar, adora falar, né? Não tem jeito. E eu vim aqui compartilhar com vocês, porque esse eu achei que foi o melhor jeito. Eu sofria muito pra limpar pincel, eu tinha muita preguiça. Já joguei pincel fora por preguiça de limpar. O bicho não ficou todo cagado, eu tive que jogar fora. Mas esse eu acho que é o melhor jeito, ultimamente, assim, que eu tô tendo de limpar pincéis. Então, eu falei, gente, eu preciso compartilhar isso com as minhas voidosas, porque é uma dica, assim, olha, é aquela dica. Então, a colorexidina foi o melhor jeito que eu achei de limpar pincéis. Mas você pode juntar com ela pra tu ter certeza que o teu pincel tá todo limpo e esterilizado sem bactéria nenhuma. Tu pode colocar o detergente enzimático, que eu vou colocar o nome aqui embaixo. E no blog, como sempre, vão ter as propriedades, o que cada um faz, o que cada um deixa de fazer. E também o álcool 70. A colorexidina, o detergente enzimático e o álcool 70, os três juntos, você pode ter certeza que teu pincel vai tá limpinho. E também, outra dica, vocês sabem aqueles tênis brancos que a gente ama? Porque eu tô usando um aqui. Então, meu tênis branco, ele fica branquinho de novo, só com a colorexidina. E também, você pode limpar bolsas. Eu tenho uma bolsa que é branca, que eu amo, acho ela super maravilhosa. Só que eu tinha deixado de usar ela ontem porque ela tava muito suja, eu não achava um jeito de limpar ela. Aí eu testei a colorexidina na bolsa também e limpou. Então, já fica essa dica aí. Ah, eu não quero sair de mim essa câmera. Cadê? O pincel, filha. Assim, eu sempre esqueço, gente, de fazer isso. Nenhum youtuber que esquece de fazer isso nos vídeos. Enfim, vocês podem ver que essa partezinha é a que já tá manchada, né? Mas essa parte aqui, ó, que tá bem coisadinha, ela tá bem limpinha. Bem limpinha mesmo. Se você for ver dentro também, tá tudo bem branquinho, bem limpinho. E não tá soltando nenhum tipo de pigmento. E é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês agora como eu deixei ele secar. Eu não vou limpar mais pincéis aqui com vocês porque o esquema é esse mesmo. Você também pode limpar a espondinha. É só jogar a colorexidina nela. Colocar num potinho assim com água. Colocar água, colorexidina. E apertando e depois coloca ela na água corrente pra ir tudo embora. E eu vou deixar... Agora eu vou mostrar pra vocês como eu deixo ele secando na minha penteadeira. Então, vamos ver. Eu lavei alguns pra vocês verem que daqui a pouquinho eu vou sair. Por isso que eu não vou conseguir lavar todos aqui. Mas quando eu chegar em casa, eu vou voltar pra minha terapia de lavar pincéis. Mas eles estão todos aqui já sequinhos. Sequinhos não, lavadinhos, né? Pra secar. E eu deixo eles aqui na minha penteadeira. Pra secarem. E é assim, gente. É um processo super simples. Que pode evitar mil coisas. Também a gente pode falar de doenças, né? Doença na pele que a gente pode pegar. Também vocês sabem que junta fungos, junta tudo. E eu quero saber também se vocês querem um próximo vídeo ensinando a limpar cílios postiços. Então, se esse vídeo tiver bastante likes. Eu vou voltar aqui com o vídeo. Mais um vídeo ensinando a limpar cílios postiços, tá bom? Vou me despedir aqui dos pincéis mesmo. Porque eu não tô das melhores pessoas hoje. Estou sem maquiagem. Então, não se esquece de deixar aí nos comentários o que você achou. Se você gostou. Se você limpa de outro jeito. Que pode me ajudar também. Porque eu tô sempre aberta. Vocês sabem. Eu tô sempre aberta a dicas. É o maior meio de comunicação aqui que a gente pode trocar dicas. Que é nos comentários. E também espero que vocês tenham gostado. Que dê joinha aqui no canal. Deixa eu fazer o joinha aqui pra vocês. E também que se inscreva aqui no canal. Porque nossa família tá crescendo muito. E é muito especial ter sempre vocês aqui, tá? Beijo. E até o próximo vídeo.